E tem oportunidade de emprego no norte do estado, são mais de mil vagas oferecidas em Joinville. Isabela Corrêa está de volta para trazer as informações ao vivo. Oi, Isabela. Pois é, Lucas, nós temos mais de 1.300 vagas disponíveis no CEPAT. E para os interessados, qual que é a indicação? Ir presencialmente ao local, que fica na rua Abidão Batista, no centro aqui da cidade, ou acessar o aplicativo Cinefácil. São milhares de vagas disponíveis em diferentes setores, como setores da administração, também no setor da saúde, mas principalmente muitas oportunidades no setor da indústria, onde Joinville é referência para todo o estado de Santa Catarina. Aos interessados que querem presencialmente conferir essas vagas e fazer também o seu cadastro, o CEPAT atende sempre de segunda a sexta-feira, começando às 8 horas da manhã e seguindo até às 2 horas da tarde. São entregues pouco mais de 100 fichas por dia e o atendimento, a entrega dessas fichas, acontece até 1 hora da tarde. E o atendimento finaliza, então, às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Para quem está buscando uma nova oportunidade de emprego ou um novo desafio no mercado de trabalho, essa é uma boa chance, então, já que são muitas oportunidades à disposição dos moradores aqui da nossa cidade. Falando no assunto, hoje é o último dia para se inscrever num curso de empreendedorismo, não é, Isabela? Oferecido aí pela Prefeitura em Joinville? Sim, é o projeto Joincubo, que já está no seu segundo ano de atuação. Nós já falamos sobre ele no início desse ano e agora se abrem, então, as inscrições para a segunda turma de 2024. Elas já encerram justamente no dia de hoje, então, para quem está interessado em fazer parte desse projeto que busca fomentar o empreendedorismo aqui na nossa cidade, precisa correr. A inscrição é feita pelo site da Joincubo, pelo site da Prefeitura de Joinville. E como que funciona, então, esse trabalho que é feito já desde o ano passado com empreendedores aqui da nossa Joinville? Eles recebem, durante dois anos, várias capacitações focadas nesse mundo do empreendedorismo. Ou seja, durante seis meses, eles têm aulas semanalmente com diversos temas que são abordados. Eu citei aqui, eu separei alguns deles para falar para vocês que nos acompanham e que têm interesse nisso. Conteúdos como marketing, característica do perfil empreendedor, precificação de produtos, o controle financeiro, fotografia, além de assessorias que são dadas durante dois anos de trabalho que é feito com essas pessoas. E por que dois anos? Estudos mostram que aqui no país, quando uma pessoa abre o seu próprio negócio, os primeiros dois anos são os mais vulneráveis e onde muitas empresas iniciam e fecham os seus próprios negócios. Por isso, então, esse acompanhamento para que isso não aconteça. As inscrições, como eu disse, então, finalizam já no dia de hoje e no dia 12 de julho, já nessa semana, são divulgados os selecionados. É utilizada ali a faixa salarial das pessoas para fazer, então, essa separação de quem é selecionado a fazer parte desse projeto. As matrículas, depois dessa seleção, são feitas também nesse mês de 15 a 16 de julho, das 8 horas da manhã até uma meia da tarde, lá no Farol, que é a sede desse projeto. A primeira aula acontece já no mês de agosto e a última aula lá em dezembro. Mas lembrando que aquela assessoria é dada durante dois anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.